Princesas, rainha, gente bonita, uma cascata de luz e som, um bom papo com os amigos à mesa, as telas de celulares bailando ao som de grandes shows, cavaleiros, amazonas e também os animais dando espetáculo para o público. A Expoama é um grande entretenimento, mas não é só isso não, viu? É uma oportunidade de negócios, tanto para quem atua no campo, quanto a tudo que está no seu entorno. Senhoras e senhores, isto é a Expoama. Expoama representa o estado do Pará, vamos dizer assim, já não é mais município de Marabá. É um evento pujante, um evento que cada ano cresce, cada ano se renova e se renovam as pessoas também. Então, Marabá, isso é muito importante. Demonstra a força que Marabá tem. O agronegócio, o movimento do comércio, o movimento da indústria, o movimento do setor privado, secundário, prestação de serviço, né? É a mola mestra da cidade, da região. Além disso, a Feira de Marabá mantém a tradição de grandes eventos na cidade, que vem perdendo fôlego com os anos, como explica Maurício Fraga, presidente da Associação de Criadores do Pará. Marabá tinha grandes festas, né? O Maraluar, a exposição da Associação Comercial, foram acabando. Onde só resta a Expoama. E a Expoama é na época das férias, onde o pessoal que estuda fora volta para Marabá. É importante a gente continuar mantendo a Expoama aí, depois de 35 anos. A exposição também é símbolo da retomada de um bom momento para a economia. O agro vem se recuperando aí de, como eu chamar, de uma ressaca de mercado, né? Enfim, nós estamos muito animados para a feira, bastante negócio acontecendo. A feira está muito bonita, os expositores estão animados também. O plano safra melhorou, né? A vida do produtor rural, reduziu um pouco os juros aí. Disponibilizou muito dinheiro, então nós estamos animados. Acreditamos ser uma retomada dos negócios. Enfim, a Expoama é um trem bom.